Ela voltou, hein? Ela voltou. Aí você vai me perguntar, quem voltou, Thiago? Como vocês gostam de chamar minha camisa de bicheiro, tá de volta pra gente falar desse Atlético Goiás e assim. Todo mundo acha que enfrentar um time que está na zona de abaixamento, ainda mais o Atlético estando em segundo colocado no campeonato, é um jogo fácil que os três pontos eles vão vir a cavalo pra Arena da Baixada. Mas, cara, eu vou começar esse vídeo dizendo que não. Só o Internacional ganhou do Goiás em seus domínios. Palmeiras empatou, Atlético Mineiro empatou. O time do Goiás é limitado? O time do Goiás é muito limitado. Se você pegar jogador por jogador, é um dos piores da Série A, junto a Havaí, junto a Curitiba, junto a, enfim, outros times que frequentam a parte de baixo da tabela, um Cuiabá, mas assim, não é assim que se define futebol. Não é olhar um nesse jogador limitado. Existem vários fatores e um fator que eu acho que equilibra muito todo jogo do Goiás e a maneira que o Goiás joga. No vídeo de ontem a gente já mostrou como furar essa retranca do Goiás, como o Goiás em alguns momentos fecha ali com linha de 5, com linha de 6, e todo mundo colaborando pra, primeiro, garantir o empate, sabe? Ah, vou receber o Atlético. Primeiro eu vou garantir um pontinho aqui. Que de pontinho em pontinho, a gente ganhando alguns jogos esporádicos, a gente foge desse abaixamento. E é o objetivo dos caras. Mas o objetivo do Atlético é outro. Mesmo o Filipão chegando e falando que a gente não briga pelo título do Campeonato Brasileiro, eu ainda acho difícil a gente afirmar, hum, a briga do Atlético é com Palmeiras, a briga do Atlético é com o Atlético Mineiro pensando nessa conquista desse bi-brasileiro. Eu acho que o Atlético precisa se manter ali. Pra, em algum momento, brigar por título, o Atlético precisa se manter ali. E a fórmula é simples, pelo menos pra mim. Ganhar os jogos dos times que a gente é melhor. Se a gente ganhar dos jogos dos times que a gente é melhor, seja em casa, seja fora de casa, velho, a gente já tá muito bem cotado pra ficar ali entre os 4 melhores do Campeonato Brasileiro. Título é outra história que precisa de algo a mais. Mas pra ficar entre os 4 melhores do Campeonato Brasileiro, a gente vai ter ali grandes chances. E lembrando, a gente é melhor que o Goiás, sabe? Por que eu tô falando isso? Porque a gente tem mais time que o Goiás. Muito mais time que o Goiás, sabe? Então, vou mandar um salve aqui pra todos os patrocinadores que permitem a gente tá produzindo conteúdo aqui. Evolução Pisos, forte abraço. Tá buscando pisos? Opta pela Evolução Pisos. Tá buscando fazer uma academia? Cara, vai ali no bairro Água Verde. Entra na United Gym, sabe? Ah, quer fazer uma aposta? Tá confiante no Atlético hoje? Quer fazer uma aposta? Cara, bota sua grana na KTO. E usa o código 3 pontos, que você não vai se arrepender. Ainda ganha 20% de bônus no primeiro depósito. Beleza? Seguinte. Provável o Atlético pra entrar em campo é Bento, Orejuela, Matheus Chilipe, Pedro Henrique e Abner. Eric, Matheus Fernandes e Vitor Boiano. Canobio, Coelho e Vitor Roque. Existem alguns pontos interessantes pra gente destacar aqui dessa escalação, sabe? E eu vou começar falando sobre a defesa. Bento, Orejuela, Matheus Chilipe, Pedro Henrique e Abner. Qual é o grande perigo do Goiás? Qual é o jogador que mais representa perigo? Pedro Raul? Então, assim, qual jogador dessa defesa mais se dá bem em duelos individuais com atacantes? Pedro Henrique. A questão é, o Pedro Henrique é um jogador disperso. O Pedro Henrique é o jogador que vem fazendo uma partida nota 8, nota 9, comete uma falha e a partida dele cai pra uma nota 5. Então, assim, vai ser um jogo pro Pedro Henrique ficar muito esperto no Pedro Raul, seja em bolas cruzadas, seja ele saindo da área buscando uma jogada individual, porque apesar de ser altão, o Pedro Raul é um jogador de uma boa mobilidade, sabe? O Matheus Chilipe vai ser importante também, porque o jogo lateral dos caras é muito forte. O Matheus Chilipe é bom em rebatida, sabe? Tanto com o Diego pelo um lado, tanto da Double Money ou Luan Dias pelo outro. Então, eles vão forçar muito esse jogo, porque é um jogo muito simples do Goiás. Não é um jogo tão complexo. Então, pode esperar chuva de bola na área. O Goiás é o segundo time que menos finaliza no campeonato e é o time que menos tem a bola. Então, ele decide muito rápido os seus lances ofensivos. Ter o orelha ali significa que você vai ter um lado direito com menos avanço, mas também melhor protegido, né? E o Abner é sempre um organizador, um cara que vê esse jogo vindo de trás e consegue clarear bem algumas situações, algumas bolas longas, sabe? Vai ter um duelo ali com o Diego, que vai fazendo um bom campeonato, jogador de muita velocidade, mas também acho bem controlado ali em relação ao que o Abner apresenta defensivamente. Então, a defesa, acho que a gente não vai ter muito problema. Bento, no gol vivo, esse é o melhor momento desde que chegou na Atlético. Agora, vamos partir para o meio campo, onde a gente tem Matheus Fernandes, onde a gente tem Eric e onde a gente tem Vitor Bueno. Muita gente vai reclamar e falar assim, Puts, velho, Matheus Fernandes? Cara, a gente precisa lembrar. Matheus Fernandes, ele entrou no jogo contra o Libertar e melhorou o meio campo. O Matheus, muito da má avaliação do Matheus é em relação a esse conceito de Ah, ele é preguiçoso. Sabe, eu acho que a gente tem que parar com isso. Não é que o cara é preguiçoso, é o modelo de jogo do cara. Nem todo cara vai ser um gomoura de se tacar na bola e dar carrinho. Às vezes o cara tem uma rotação mais baixa e a característica dele não é falta de comprometimento. Vocês juram que vocês ainda olham esse elenco e vocês acreditam que alguém tem falta de comprometimento? Eu gostaria de ver o Matheus como o primeiro volante, qualificando essa primeira bola. Deixa o Eric mais à frente pegando um dos volantes do cara, dos caras ali, avançando, tentando alguma entrada na área, como foi contra o Libertar. E deixa o Matheus qualificando esse primeiro passe, distribuindo o jogo. Acho que o Atlético tem a ganhar mais e acho que o Matheus se sentiria mais confortável do que esse segundo volante, que ele é constantemente escalado. E ele não é dele, velho. Não é um cara dinâmico, não é um cara de tanta movimentação. O cara é mais posicional. Pega a bola, enxerga uma boa virada de jogo. Tira o jogo da pressão. Sempre quando ele joga, ele está ali entre os melhores de inversão de jogo. Então, assim, eu acho que a gente precisa alinhar nossa expectativa com o Matheus Gernandes, assim como a gente alinhou com o Vitor Bueno. A partir do momento que o torcedor do Atlético viu que o Vitor Bueno era um cara que ajudava, que agregava, mas não era um protagonista, eu acho que o torcedor do Atlético melhorou e muito sua relação com o Vitor Bueno. Sabe? É um jogador que se sente mais confortável, se sente mais à vontade, vem apresentando mais. A gente fez até um vídeo ontem analisando o Vitor Bueno, como o Vitor Bueno é um terceiro homem de meio campo ali. Sabe? É um cara que volta, faz o encaixe no volante, busca a bola no pé dos defensores, qualifica essa transição, mas também tem chegada, também tem finalização, também entra na área, busca os lados, tanto para ajudar o lado direito, para ajudar o lado esquerdo, para buscar espaço. Sabe? O Vitor Bueno vive um momento muito importante, um momento decisivo. Contra o Libertar, mais uma vez, foi uma das peças mais importantes ao fazer o time respirar, botar a bola no chão. Que o Atlético não cometa o erro que cometeu contra o Libertar, que é ficar dando chutão a todo momento. Porque existe a bola longa e existe o chutão. O Atlético, ele, em vários momentos, dava chutão no desespero. Sabe? E o Vitor Bueno foi um cara que conseguiu tranquilizar mais o nosso jogo, botar essa bola no chão. E o Matheus Fernandes também. E o Matheus Fernandes também. Então, quando o Atlético bota a bola no chão, costuma dar bom. Sabe? Espero que continue dando bom. E na frente a gente tem Canobio, Coelho e Vitor Rocha. Um ataque muito leve, um ataque de muita expectativa. Os três jogadores que chegaram como os grandes reforços da temporada. Os reforços mais caros da temporada. Assim, o Coelho, eu acho que ele vai tentar explorar ali as costas do Diego. O Canobio é um cara que vai ajudar a compor mais esse meio campo, essa situação de disputa. O Canobio é muito mais esse jogador tático, né? O Coelho é já mais esse cara agudo. E eu vou torcer para o Coelho não se acanhar pelas críticas. Continuar tentando, continuar finalizando, continuar indo para um contra um. É a característica do jogador. E a partir do momento que ele começar a acertar mais, a torcida vai vir junto com ele e acertar mais. É só a partir do momento que ele continuar tentando. Então, Coelho vai para cima, tenta, vai para o drible, busca profundidade, traz a bola para o meio, tenta finalizar. Porque a gente só vive esse momento bom pra caralho porque o Coelho acertou um chute lá contra o Libertar. E o Canobio é isso. Esse cara é da transição qualificada. Acho que pode e precisa ele entregar mais no último terço. Sabe? E é um jogador que tem esse desafio. É um jogador que se entendeu muito bem com o Vitor Roque, com o Palmeiras. E eu também vou dar, vou ser sincero aqui com o Canobio, dar uma colher de chá pra ele. Por quê? Porque o Canobio jogou muito pouco com o Filipão, né? Com o time organizado, o Canobio esteve muito pouco em campo. Então, vamos ver como ele agrega nesse último terço. No resto do jogo, foda. E o Vitor Roque, né? Vitor Roque, pra mim, vem sendo o melhor jogador do Atlético no Campeonato Brasileiro. É a nossa esperança de decidir, é a nossa esperança de marcar gols. Sabe? Deixa ele espetadinho ali pra ser lançado em profundidade e ganhar na corrida da Saga do Goiás. Eu não tenho muito o que falar porque a gente não sabe muito o que esperar do Vitor Roque. Porque ele pode entregar de tudo. É drible, é finalização, é assistência. Então, assim, prever como vai ser o jogo do Vitor Roque é muito difícil. O que a gente pode falar é que a Saga do Goiás vai sofrer. Receber essa bola fora da área, eu acho que vai ser uma tendência do Vitor Roque receber essa bola de frente. Receber essa bola de progressão, sabe? Não ter que dar as costas pra zagueiros altos e zagueiros fortes fisicamente. Se ele receber essa bola de frente, os dois pontos, os laterais, buscarem jogada de fundo e dar essa bola pro Vitor Roque buscar a finalização, o meia, encontrar o Vitor Roque progredindo, agredindo espaço, buscando as costas do adversário, ele tem tudo pra entregar. E vai ser o jogo de um desafio muito grande do Filipão, né? Qual é esse desafio do Filipão, Thiago? Entregar repertório ofensivo contra um time que naturalmente vai jogar muito fechado. Esse vai ser o grande desafio do Filipão. Algo que não tá nem perto de ser fácil, tá? Tá nem perto de ser fácil. Então daqui a pouco a gente tá começando a live do jogo. Deve começar ali por 5 horas, 3 horinhas e meia antes da partida. Que venham mais 3 pontos. Até lá, mais vídeos pra gente fazer todo esquenta desse jogo. Valeu, rapaziada? Tamo junto, é nóis. Forte abraço. Tchau, tchau.